Dona Manoelita chegou cedo. Ela comenta que com o passar da idade, começou a sentir muitas dores. Sentindo muita dor no corpo, já vai ficando dificuldade para andar, para caminhar. E quanto antes procurar o médico, é melhor. No começo tem tudo para dar certo e se curar. No Centro de Especialidades Médicas, aqui da Rua Nova Era, boa parte dos pacientes é de idosos. Conforme dados do Dies, 18% da população brasileira tem 60 anos ou mais. Ou seja, dos 210 milhões de brasileiros, 37 milhões e 700 mil são idosos. 3 a cada 4 idosos contribuem para a renda familiar. De todas as pessoas com 60 anos ou mais, apenas 18,5% ainda trabalham. Então, conforme o médico geriatra, a primeira dica importante para a terceira idade é justamente se manter ativo. A pior coisa que pode ter para o envelhecimento é aquele paciente que aposenta e não faz mais nada da vida. O especialista ainda comenta que como a população vem envelhecendo com qualidade de vida, há uma tendência de que o limite de idade para se chamar a pessoa de idosa deva mudar nos próximos anos. Atualmente, no Brasil, a gente considera idoso acima de 60 anos, mas tem diversos países no mundo que já consideram acima de 65. E na Itália, cerca de uns 4 anos atrás, aumentou para 70 anos. Então, na Itália, isso é considerado idoso acima de 70 anos. Então, a tendência é que isso vá subindo.